Começou hoje a distribuição gratuita de anticoncepcionais nas estações do metrô de São Paulo. O projeto do governo estadual tem como principal objetivo a prevenção da gravidez precoce. As pílulas anticoncepcionais estão sendo distribuídas de graça nas 20 farmácias dose certa, em estações de trem, do metrô, num terminal de ônibus e hospitais de São Paulo. É só trazer uma receita emitida por algum serviço de saúde da rede pública e onde a prescrição da pílula tenha sido feita pelo princípio ativo e não com o nome comercial. No mês que vem, também estarão disponíveis dois tipos de contraceptivos injetáveis e a pílula do dia seguinte, usada como tratamento de emergência. O comprimido com cinco vezes mais hormônio é considerado o último recurso para evitar a gravidez de quem foi vítima de estupro ou de uma camisinha furada. Caso a fecundação já tenha ocorrido, o remédio faz com que o óvulo não consiga ser implantado no útero. Não é totalmente seguro. Costuma falhar em até 10% dos casos, mesmo se a pílula for tomada até 12 horas depois da relação sexual. Após esse prazo, a eficácia diminui. Esta pílula foi elaborada apenas para um eventual dia seguinte à falta de proteção. Mas uma pesquisa da Secretaria de Saúde de São Paulo revela que o uso da pílula do dia seguinte entre adolescentes cresceu 80% nos últimos três anos. E que seis em cada dez jovens que tomaram o remédio não usaram outro tipo de proteção. É o caso de Suelen, que usou o medicamento de emergência em três ocasiões, em menos de um ano. Eu trabalhava direto e aí não tinha tempo para vir, não tinha como vir aqui falar com o médico, tudo. Até que eu consegui arranjar esse ano e estou tomando remédio. O uso contínuo da pílula do dia seguinte pode trazer problemas graves para a saúde, por causa da superdosagem de hormônio e também revela um comportamento de risco. Não usa preservativo, não fazem nada e depois usa a pílula do dia seguinte e aí com isso não ficam grávidas. E elas estão tendo um comportamento de risco, não só em relação à própria gravidez, porque elas podem engravidar de uma forma imprevista, como em relação a outros problemas, fundamentalmente as doenças infecciosas. Depois de uma consulta médica, Suelen mudou de atitude. Preservativo também, com certeza, agora mais que nunca, né?